Está chegando o programa mais instigante da televisão brasileira. Hoje tem muita arte, poesia. Quer conhecer a história de uma pessoa com uma visão de vida maravilhosa? No ar, o Educação! Meu convidado é artista, performer, coordenador e professor no Ensino Superior na Artes Cênicas, Marcelo Aste. Bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui no Educação. Olá, Daniela. É um prazer enorme estar aqui hoje, nesse bate-papo gostoso, da gente falar um pouco sobre educação e vida. Prazer. Exatamente, exatamente. Olha quanta coisa você tem a dizer. Eu diria, antes da entrevista, que pelo que eu li durante a produção, na pauta, você é um diamante. Então, a gente tem muita coisa pra falar. Você nasceu em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. Como foi a sua infância? O que você aprendeu com ela? A minha infância, ela foi um ninho poético. Eu tenho o privilégio de ter tido uma família, de ter uma família com valores, com afeto, com muito amor, de ter um incentivo de um olhar pela arte. Então, eu nasci em Friburgo, que é uma cidade pacata. Parece que em 1987 era um outro século. Uma cidade com áreas provincianas e rodeada de montanhas. Uma cidade muito ensimesmada também, com histórico fabril, uma cidade pequena. E aí, eu tive muito contato com a natureza também, nesse convívio com a cidade, com a geografia da cidade, com as montanhas, com os rios. E, ao mesmo tempo, eu não fui esse menino de interior que brincava na rua, que brincava de pique, que estava constantemente suando pelas ruas. Eu era muito caseiro, isso é uma característica da família. Isso me ajudou muito a desenvolver algumas atividades mais introspectivas, de desenho, de poesia. E eu acho que a infância é um importante berço para todo mundo, né? Quando a gente fala da infância, não é só o afeto, mas muito do que a gente absorve e se constrói é nesse momento. E eu achei muito lindo quando você fala da música, né? De como foi, de como você teve acesso à música, mais acesso, por meio do seu pai, da sua mãe, deles arrastando os móveis para dançar. Conta um pouquinho disso, isso é tão importante para os relacionamentos, né? Você vê, assim, viver numa casa em harmonia, harmonia do casal, cumplicidade, tudo isso você carrega em você e isso fez com que você fosse quem você é. Então, conta um pouquinho dessa relação, como ela te afetou. Sim, essa memória é uma delícia reviver. Todos os momentos que eu acesso essa memória, dos meus pais, com aquele contato com vinil, né? Que era um item precioso, era de coleção. E era um momento especial deles. Eles colocavam músicas internacionais, músicas da MPB. E ficava reverberando, né? Esse afeto musical com o afeto da família. Era um ambiente muito desse lugar, de expressão, de arte. Por mais que ninguém fosse ali artista. Então, esses estímulos poéticos, né? Esse carinho é muito gostoso porque ele é muito presente, né? Nessas imagens que ficam dos dois arrastando os móveis, né? Tirando ali os chinelos e sapatos. Ou seja, já tinham anos de casados e conseguiam manter esse romance, né? De afastar os móveis e dançar. Ah, eu fico aqui fazendo mil identificações, visões desse momento, de como ele deve ter sido. Quando você escreve isso, traz para mim uma série de imagens. Eu fico pensando, nossa, como deve ter sido isso? E como é bom para os filhos assistir a isso? Descobri, né? Todo esse potencial da música brasileira. A Clara Nunes, Chico Buarque, Maria Betânia. Meus pais, eles gostavam muito dessas novidades, do que o disco trazia, né? Era uma outra época de acesso à música. Um outro acesso, né? Outra forma da gente ouvir música mesmo, né? Desfrutar desse espaço. Você é irmão caçula. Como é que foi a relação com as suas irmãs? O que mais se aprendeu com elas? Ah, eu acho que nós três somos um. É muito bonito nessa relação. A gente tem ali uma diferença de quatro anos, né? Eu sou caçula, estou hoje com 35, a mais velha está com 42. Então, entre três anos e quatro anos. Era um lugar de, por mais que tivesse essa distância das gerações, era um lugar de muita cumplicidade. E com isso, eu acho que qualquer criança aprende muito, né? Ainda mais um caçula que está ali sedento, curioso. Tudo é um pouco adiantado, né? A gente vem ao mundo e a gente tem o adulto como mediador desse mundo. Mas eu diria que também a gente tem essa mediação por todos os que estão à nossa volta, né? Ao nosso redor. Então, foi fundamental estar com as minhas irmãs, que são pessoas completamente diferentes de mim e muito parecidas ao mesmo tempo. Acho que quando você fala, inicia essa entrevista falando desse diamante, né? Eu agradeço, mas a gente tem esse diamante em cada um de nós. Porque são múltiplas faces dessa complexidade do que a gente é, né? E ter irmãos próximos e diferentes é encontrar esse caleidoscópio colorido e a gente se encontrar no outro também. Mas eu falei diamante porque a forma como você descreve a tua história, descreve quem... e vai revelando quem você é, mostra que você foi um diamante lapidado. Embora a lapidação seja algo que, né, fere e você não... de forma alguma você se sente assim, pelo menos em tudo que eu li, você escreveu bastante, você tem essa coisa do brilho, da luz. Eu vi isso nas suas palavras. Principalmente também quando você fala da avó Dulce, e aí você fala doce, doce, e de como ela marcou a sua vida, e de ir naquela cozinha. Conta para mim, conta para o povo, conta para os telespectadores. Como é que foi isso? Qual a importância de uma infância, de ter uma infância bacana? Não que as pessoas que não tenham não possam se tornar diamantes polidos, mas ter uma infância bacana para quem está nos ouvindo, que é pai, que é mãe, que é alguém que está cuidando de uma criança, que é um tio que se transformou num pai, numa mãe. A importância de ter essa atenção para a infância e para a adolescência. Então, eu queria que você me contasse como era a tia Dulce, perdão, a avó Dulce, a avó doce, doce, doce. Esses são mistérios na vida, os mistérios que nos conectam. Essa avó, eu sempre fui muito próximo dela, uma avó muito especial, que me incentivou muito na arte, mas de uma forma indireta. Ela era aquela pessoa curiosa, que fazia pães, fazia biscoito, fazia tudo que era artesanato. Então, eu aprendi muito a lidar com as mãos, esse manual, a partir dela. E Dulce, no próprio nome, Dulce, era realmente uma pessoa de muito brilho. E essa relação que você falou da cozinha, sempre vi ela na cozinha. E essa casa acabou de ser vendida agora. Eu já não vou nesse espaço de memória, mas o meu pai, ele sempre filmava todos os momentos da minha vida, com uma panasonic enorme em cima do ombro direito dele. E eu tenho muitos registros de infância, nesse sentido de poder me olhar, de poder me encontrar nessas características, de ver uma essência. E tem vídeos dessa cozinha que eu vejo, no ângulo, totalmente diferente de quando a minha experiência era de um olhar de criança, que eu via as coisas super pequenininho ali, vendo tudo gigante à minha volta. E essa relação é muito especial. Eu sou uma pessoa do passado. Eu sou aquele que sempre está se ligando a essas memórias, essas histórias. Então, sempre estou me apoiando no passado. Muito bonito. E você teve a sorte de ter quatro avós. Quatro avós, vivos por longo tempo. Eu fui abençoado com essa sorte. Foi. E de aproveitar essa relação também, intergeracional, de me sentir bem com pessoas mais velhas, de sempre estar instigado ali a querer saber a história da família, de onde você veio, quem era o seu avô. Então, eu sempre procurei essas pessoas como fonte de informação sobre a minha própria existência. Demais. A sua identificação no mundo. E assim, eu sou uma pessoa que vai reunindo muitas dessas histórias, inclusive numa pesquisa de árvores genealógicas. Sou eu que guardo as fotos da família. Eu tenho essa relação mesmo de colecionador. Muito legal. E quando eu falei das suas irmãs, eu esqueci da Daniela. Porque eu... Marcou muito por conta do nome. É. Minha Chará. E você disse que ela te influenciou muito na questão das artes. Conta um pouquinho. Como é que foi isso? É. Enquanto eu tenho uma inteligência mais criativa, eu sou uma pessoa do momento, né? da criação e vou deixando as coisas para trás. A minha irmã é uma pessoa do conhecimento que retém. Então, ela sempre foi aquela menina de 10 anos que estava lendo um livro enorme num churrasco de família. Sempre buscando muita coisa para ler. e cultura, né? Ela lia demais, assim, de tudo. Então, o que a gente pergunta para ela hoje em dia, a gente sempre incentiva ela para se inscrever naqueles programas tipo o Show do Milhão, para ela ficar milionária de uma vez, porque ela tem esse conhecimento. Então, desde muito pequena, ela foi uma criança que já gostava de uma arte num lugar de profundidade, de buscar os grandes mestres da pintura, da música, do teatro. Ela lia muito. Então, naquela cidade pequena que era Friburgo, tinham alguns movimentos culturais mais raros na nossa infância, nesse sentido. Era mais dali do interior, né? O que se expunha nesses espaços de galeria. Só que aquela primeira vez que eu entrei num espaço desse foi com a minha irmã, né? Ela sempre me levando ao teatro, às exposições, a concertos de música. Friburgo tem muito dessa cultura mais tradicional, né? muito ligada à Europa também. Então, a gente tem essas atividades, né? Que eram constantes na cidade, de ter música clássica, na praça. E aí, aprendi muito com ela nesse sentido. Como é que foi o seu caminho até chegar à sua profissão? Olha, um caminho, ao mesmo tempo que muito longo, muito curto, muito certeiro dentro de mim. Eu, com 19 anos, eu fui para o Rio para estudar artes cênicas, licenciatura em artes cênicas, que já era algo do meu afeto, né? Já fazia teatro em Friburgo. E fui me qualificar, fui estudar mais sobre isso. E depois, quando eu me formei, no exato momento, fazendo licenciatura, já podendo fazer um concurso, eu fiz um concurso para ser professor daqui do município do Rio. E, por conta de uma greve, eu acabei perdendo a oportunidade de ter um diploma em mãos, né? Então, já estava com a vaga do concurso. Mas isso... É muito... A vida é muito louca, o universo, enfim. Você perdeu uma coisa e ganhou outra, assim... Fenomenal. Eu quero que você conte essa... Porque, às vezes, a gente perde alguma coisa e a primeira sensação que vem é perdi e ficar... E tem aquela história de não transformar a dor em sofrimento, mas as pessoas ficam sofrendo e carregando aquela corrente, desistem, muita gente desiste. E eu queria que você contasse essa história em detalhes para dizer, caramba, como isso foi bom na sua vida, como essa perda foi boa na sua vida. Então, conta. Aí você fez o concurso, passou por conta de uma greve, não entrou para ser professor do município, nada contra os professores do município, mas é porque ele cresceu muito profissionalmente, né? Ele teve esse espaço, se ele fosse professor do município, ele não teria esse tanto espaço para estudar e tal. Conta daí, conta daí, Marcelo. São pesquisas e caminhos diferentes, né? Eu acho que... Até porque hoje você é professor. Isso. Acho que é esse caminho de confiança mesmo, né? Nos processos. Eu tive meu momento de desespero também, de chorar, de... Claro, normal. Uma vaga, depois de um período, né? De faculdade de formação que a gente está se empenhando. E aí surgiu também uma oportunidade, inclusive, de eu dar um passo além, porque para mim, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, foi sempre algo inimaginável. Era um lugar que eu não teria para mim, né? E é um lugar que eu não alcançaria, colocava isso na minha cabeça como um limite. E nesse momento, eu percebi que, estando com mais tempo para estudar, estando com essa vontade também de me aperfeiçoar, de conhecer novos caminhos, eu me encorajei a fazer um pré-projeto. Não sabia, nunca tinha feito uma pesquisa nesse sentido, só de TCC, né? De conclusão da faculdade. E aí eu me coloquei nesse espaço de ser o que eu sempre fui, ser um pesquisador e ser um artista também. Então, abracei esse caminho, né? Juntando alguns outros caminhos, percursos da minha vida que eu consegui ali concatenar, né? Aglutinar para fazer, então, uma pesquisa que também fosse algo de uma paixão, não uma pesquisa só técnica, distante de mim, mas algo que pudesse ser, algo que eu falei com propriedade, né? Com vontade. E aí, nesse sentido, eu fiz um projeto, pensando em dois caminhos, como eu estou falando aqui, já dentro da universidade, que eu já trabalhava com performance há poucos anos, né? Há uns três anos ali. e também eu tinha sido bolsista, estagiário, voluntário, quase quatro anos num projeto de extensão da Unirio, que é o Grupo Renascer, um espaço dedicado para pessoas com mais de 60 anos, com diversas atividades. E eu era um desses professores, desse corpo de professores, que estava pensando os conteúdos da universidade aplicados ali àquele grupo. Então, a gente já fazia um teatro de memórias, um teatro muito potente, com material e bagagem de vida dessas pessoas, só que eu percebia também uma performatividade gritante, maravilhosa desse público. Que poderia surgir. Que já existia e poderia ser potencializado. Ser potencializado. Perfeito. E aí, eu juntando esses caminhos, né? A performance com essa prática, já com as pessoas com mais de 60, eu pensei em unir realmente num projeto que fosse de performance, que é uma linguagem da arte contemporânea, em que a gente coloca diversas reflexões, né? Diversos assuntos em questão. E fui procurar, eram materiais muito escassos de bibliografia, falando, versando sobre esse assunto, algumas coisas fora do Brasil e aqui no Brasil, muito pontualmente, algumas ações que aconteceram. Então, via a importância e a oportunidade também de lidar, né? Com uma questão que é tão antiga, é tão premente, é de todos nós, é filosófica, ontológica, mas que a gente também pode colocar, lançar outros olhares, né? De uma arte contemporânea, que é algo que geralmente está relacionado ao jovem. Então, como que é... De mostrar essa potência, exatamente, de mostrar a potência das pessoas que são mais velhas, né? Da potência da terceira idade, porque a terceira idade é dada como, ah, já não vale mais... Na nossa cultura, já não vale mais para nada, já não serve, já implica, já não sei o quê. E você traz essa ideia... Aí você traz essa ideia já na pós ou foi no mestrado? Quando eu digo pós, esse caminho do mestrado e do doutorado mesmo. Ah, foi direto para o mestrado. No mestrado. Isso. Nasce como um projeto laboratorial, com essa vontade de criar ações novas, né? Performances e também material teórico sobre esse assunto. Então, nesse momento do mestrado, eu falei especificamente sobre esse projeto que nascia ali, hoje em dia já tem nove anos, é o projeto Performanciam. E no doutorado, eu ampliei um pouco mais essas frentes de pesquisa para pensar a performance com esse público, né? Para compor pessoas idosas, para pessoas idosas, com pessoas idosas e por pessoas idosas. E também pensando o teatro, a memória com essas pessoas e também a cultura popular, né? Que tem diversas manifestações artísticas onde o idoso tem esse lugar de reverência, né? Nossa! A escola de samba com a velha guarda, a folia de reis, diversas manifestações brasileiras e populares que trazem essa importância da transmissão dos códigos, né? Para outras gerações. Então, foi uma oportunidade de estar pensando mesmo a velhice ali em seis anos, né? Continuando mestrado e doutorado, de pensar mais firmemente essa questão também pela arte, né? E trazendo diversas técnicas, suportes, formatações artísticas diversas, né? Para pensar a performance, pensar esse lugar do idoso como protagonista, gerando as suas imagens. E aí, você falou que já tem nove anos, tem muita procura? Como isso está funcionando na prática? É, nesse momento inicial de mestrado, principalmente no mestrado, o início dessa pesquisa ela foi mais experimental. Então, eu ia, como uma cartografia, né? Como sistema ali da pesquisa, eu fui buscando como navegador o que eu queria de interessante ali dentro daquele tema. Aos poucos, né? Com esse trabalho, já que era um trabalho inédito, o Sesc de São Paulo começou a ver esse trabalho e também a convidar para alguns temas específicos, né? Alguns temas de comemoração ou debates para trazer essas performances nesses espaços. Então, comecei a fazer muitas performances que eram em outras cidades, né? Então, eu chegava, fazia uma oficina com aquelas pessoas e no final a gente fazia uma apresentação, uma performance, né? Que foi gerada naquela oficina ou que já tinha uma estrutura breve que aquelas pessoas vieram completando criativamente. É muito nesse formato como acontece. Imagino, imagino a criatividade porque é uma vida, né? São várias vidas vividas durante muitos anos. Então, isso deve trazer, assim, um olhar completamente diferente. Você potencializar isso que sorte a sua de fazer parte desse projeto maravilhoso. Agora, que aprendizados... E aí, a gente falando nisso, que aprendizados ou qual foi a maior lição que esse projeto te trouxe? Eu acho que as conexões, né? Porque cada pessoa que se conecta, a gente já teve algumas performances mais feitas nesse sistema de grupo, outras, né? Como eu disse, mais pontuais. Mas sempre essas conexões, né? O que fica de cada trabalho. Às vezes, eu vou para o interior de São Paulo e volto de lá com amizades, né? Pessoas que eu venho conversando, que ficam no meu Instagram comentando durante anos outras ações também. Eu acho que é muito desse aprendizado que é feito também no dia a dia, né? De pegar algumas... Como ela tem... Esse projeto, ele tem essa cara de pesquisa. Como que a gente pega também lances teóricos, né? Pensamentos, conceitos e como que a gente coloca na aplicação no dia a dia. Isso é... É desse labor, né? Da gente descobrir fazendo e aí a gente vai se aperfeiçoando também. É muito da intuição também. Mas teve algum, assim, de você pegar um idoso e conseguir, assim, que ele desse um salto ou ele te falar alguma coisa durante o trabalho, de como ele se sentia. Enfim, mais na prática mesmo de você perceber assim e ficar... Caramba, eu estou fazendo alguma coisa importante? Ou, caramba, eu não sabia disso. que lição de vida essa pessoa trouxe para mim? Enfim, se você lembra de alguma coisa, assim, que esse projeto tenha te trazido fazendo esse trabalho maravilhoso. Em alguns momentos, mesmo que breves, né? Com algumas dessas pessoas, a experiência da performance é muito na carne, no corpo, né? Na relação, no olho, no olho. Então, eles terem esse lugar de protagonismo com as suas próprias questões, isso gera também um afeto muito grande, né? Sensações que são transmitidas, né? Durante as performances. Então, eu tinha uma performance, por exemplo, que era onde o idoso colocava um espelho no rosto, como se fosse uma máscara, e uma pessoa se senta à frente dessa pessoa se colocando no lugar dela, né? Colocando o próprio rosto no corpo daquela pessoa à frente. Então, teve um dia, né? Em uma dessas performances que uma mulher se sentou à frente, não viu o rosto da pessoa idosa que estava à frente dela, só que a partir das mensagens que são mostradas, apresentadas em uma performance, essa mulher que estava à frente dessa performance começou a falar da vida dela, começou a chorar, pediu para tirar essa máscara e espelho da senhora, deu um abraço, e essa senhora começou a chorar muito. Essas coisas acontecem, né? Nessa magia da arte, ainda mais da arte relacional. Eu lembro também uma outra performance chamada Passatempos, onde a gente pegava fotos antigas de algumas senhoras e a gente transformava em quebra-cabeça, né? Fotos desse tamanho em A3, tamanho maior, a gente transformava em quebra-cabeça, colocava as peças completamente aleatórias, assim, numa mesa, e essa senhora, hoje em dia, com 80 e poucos anos, ficava sentada e outras pessoas vinham para fazer, compor esse quebra-cabeça, sem saber que imagem queria se formar. Enquanto isso, a sua senhora contava as histórias dela, e no final, quando se revela essa imagem, a gente vê que é uma imagem antiga dessa pessoa que está à sua frente, e que essas histórias que foram conversadas, né, durante esse tempo da ação, são histórias daquele momento, daquela fotografia. E aí também, eu lembro de uma senhora muito emocionada, chorando, falando o quanto aquilo tinha sido importante, de passar ali duas horas do tempo dela, no evento, inclusive, do SESC, com uma visibilidade, falando das memórias, podendo mostrar uma foto que estava no fundo da gaveta, e se transformou num jogo, né, manipulado por várias pessoas. Então, é mais nesse dia a dia, nesse cotidiano, que eu vou recolhendo essas impressões. A pesquisa também me traz esse reconhecimento, a minha tese foi indicada ao Prêmio CAPES, tive a Bolsa Doutorado, nota 10, e aí a gente vai entendendo também como o que a gente fabrica, né, como pensamento, como prática, ela também tem os seus ecos na sociedade, e não só ecos de reconhecimento nesse lugar, de, olha, estou fazendo algo bacana, mas é de gerar afeto, de saber que realmente aquilo é útil para um pensamento de que hoje em dia a gente não pode se fechar apenas em um pensamento de uma única velhice, mas existem diversas formas de envelhecer, e a gente deve zelar por todas elas, né, e jogar essa luz, essa visibilidade, não colocando também o idoso nesse lugar de que está sendo representado, eu estou levando, estou dando voz a esse grupo, né, porque todo mundo tem a sua voz, a questão é como que a gente potencializa e está junto de mão dada. Com certeza, e muitas vezes a gente encara assim, a sociedade encara assim, ah, está acabando, não vai viver mais tanto e se viver mais tanto não tem qualidade de vida, a gente hoje sabe que tem várias vitaminas, exercícios que os idosos estão, as pessoas estão envelhecendo, estão fazendo, quanta gente mais nova não morreu antes de pessoas mais velhas, então, assim, não existe isso, e a gente quer ficar colocando tempo em tudo, como você falou, em relação, aí é o concurso que você não pôde, que você entrou, foi aprovado, mas não pôde entrar, as quedas, né, então, ver a queda como uma coisa definitiva, não acreditar no envelhecimento, na terceira idade, que são fases da nossa vida e que a gente tem que produzir sim, a gente tem capacidade de produzir sim durante essas fases, então, assim, tudo isso, e eu acho que você citou essas experiências, mas o que me passa é que elas chegaram em você mais como emoção, né, como o sentimento de estar fazendo alguma coisa, importante, do que até você me descrever uma fala ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que a emoção está muito presente aí, e aí eu queria aproveitar para te perguntar, na sua vida pessoal e profissional, quais foram os seus maiores desafios? Eu acho que a vida é um grande jogo, a gente tem que estar atento a todos os estágios, como você falou, as quedas, no momento que a gente está bem, e estar realmente entendendo como que está esse tabuleiro à nossa frente. Desafios são diários, a gente tem que se atentar a todos eles como uma oportunidade, acho que o maior desafio que eu enfrentei na vida foi uma doença, e você acabou de falar também sobre essa questão em relação a envelhecimento, como muitas cristalizações de ideias, a gente fala como se o idoso fosse essa pessoa que está sem a potência de vida, que já está próximo ao final da vida, e a gente está nesse jogo, nesse tabuleiro, todos suscetíveis, nessa armadilha que a própria vida é. E quando eu tinha 19 anos de idade, eu descobri um câncer, um linfoma de Burkitt, inclusive eu demorei um pouco a ter esse diagnóstico, quando eu descobri estava já localizado em nove pontos do porto. Que tipo de câncer é esse? É um câncer que atinge o sistema linfático, é um câncer, inclusive, que é muito recorrente na África e pouquíssimos casos aqui no Brasil. E quando eu descobri, na verdade, eu tinha um inchaço muito grande aqui na região do pescoço, que era um abscesso em resposta, já do que estava acontecendo no corpo todo. Esse foi um momento de parar aquele movimento da vida, uma juventude, 19 anos, começando... Você estava aqui no Rio já? Você estava aqui no Rio já? Estava em Friburgo. Estava em Friburgo já fazendo o vestibular, eu fiz o vestibular com essa massa no rosto e foi logo tudo junto. Eu primeiro vim aqui para o Rio por conta mesmo do tratamento, de saúde, era melhor fazer por aqui mesmo, fui muito bem atendido, consegui fazer o tratamento com sucesso em todas as suas etapas e ao mesmo tempo eu passei para a Unirio, foi quando eu comecei a fazer a licenciatura em artes cênicas. Então, ao mesmo tempo que é isso, a balança, ao mesmo tempo... Desculpa, eu te interrompi, você disse que detectou a partir de uma massa no rosto, como é que foi isso? Isso, na verdade, eu fiz uma viagem no início do ano e fui percebendo questões atípicas do corpo, a minha gengiva começou a descolar, foi algo muito preocupante e nisso eu comecei a procurar umas especialistas, porque eu não sabia o que era, tinha um inchaço no rosto, fui a dentista numa cidade pequena até chegar a um cirurgião bucomaxilar que já teve também uma história de câncer na família e por isso também identificou, essa massa daqui ela não era maligna, era benigna, mas ela estava ali por conta de um movimento do corpo e aí eu fiz alguns exames aqui no Rio, mas de maior profundidade e tive esse diagnóstico no dia 5 de fevereiro de 2007 e aí foi praticamente um ano de vários tratamentos de químio, rádio, uma químio também específica na medula e processos muito difíceis, mas foi ao mesmo tempo o maior desafio da minha vida e o grande presente que eu recebi na minha vida. Acho que até então eu vivi uma vida sem entender essa profundidade, esse liminar com a morte, com essa efemunidade e... Você chegou perto do penhasco, né? Cheguei lá. E a gente não tem asa para voar, né? A gente tem que fazer esse esforço e eu acho que esse esforço meu, ele tem muito a ver com essa rede de apoio que eu tive, não só familiar, mas amigos, pessoas que eu não conhecia, né? De todas as férias, de todas as crenças, né? As pessoas com essa intenção de cura. Eu acho que isso me deu muita força e eu pude ver também uma vulnerabilidade da minha família, entender fragilidades naquele momento, né? De dores, imagina o que é uma pessoa querida, né? Da sua família e de repente passar por uma situação dessa. Eu acho que foi, na verdade, mais difícil para as pessoas desse entorno do que de fato para mim, né? A gente aprende muito, tem essa questão de paciência, de estar ali naquele processo, tentando se recuperar e finalmente eu tive esse presente, né? Da vida, de ter mais uma chance, de poder acordar de fato para a vida e acho que é ali que minha vida começou. A partir dos 19, logo em seguida já fui para a Unirio fazer essa formação em arte, em artes cênicas. Acho que tem muito a ver com esse caminho de aprendizado. Mas eu queria te perguntar como é que foi essa virada de chave, no sentido que você diz que você estabelhasse uma nova conexão com a vida. Você já falou que, poxa, chegou lá no abismo, que via o amor das pessoas, via as pessoas sofrerem, ainda mais sua família tão unida, tão amorosa. Mas como é que essa... Que virada de chave ocorreu aí? Como é que foi essa mudança de conexão com a vida? Eu queria que você desse mais detalhes. Eu sempre tive um espírito de muita alegria, desde criança, de fomentar isso. Eu acho que não seria diferente. Tive meus momentos, meus momentos de energia mais baixa, de tristeza, de não entender o que estava acontecendo. Mas a maioria do processo mesmo, de passar pela questão, foi nessa lida diária. Eu acho que a dor ensina muito. quando é algo que não tem o que fazer. Acho que essa perspectiva, ela te deixa muito mais humilde nessa situação de estar mesmo curvado para algo que é muito maior do que você. É misterioso e é lindo também. É de um processo natural da vida. Então, entender que as pessoas ficam doentes, que têm essas fragilidades, que têm também a potência de se curar, tiver essa oportunidade. acho que essa virada de chave, ela está muito nessas compreensões que são de um mistério mesmo. De passar pelas situações que a gente se coloca. Aceitar a vida aceitar a vida para, com os seus mistérios. Para fluir. Isso. Fluir. Como é que esse momento se reflete na sua vida hoje? Quer dizer, você conseguiu manter isso, manter essa conexão mesmo? Ou de vez em quando você tem aquela coisa de não aceitar, sabe? Não, não, eu não aceito isso. Não, não, poxa, por que que é assim? Por que que as coisas são assim? Ou por que isso aconteceu comigo? Existe isso na tua vida? Existe, né? Nós, como humanos, a gente está nessa balança, né? A gente está se pesquisando, se buscando a todo momento. Mas eu acho que esses grandes ensinamentos, eles ficam, né? Como exemplos, como lições. Então, sempre que eu estou percebendo que eu estou mais resmungando, mais canheta, eu vou tentando me colocar numa outra atitude, numa outra energia, né? Sim. fica, eu acho que muito desse aprendizado de paciência, né? Passar por uma coisa resignado, em sacrifício, eu acho que te ensina muito desse lugar que é de uma temperança, de uma quietude. acho que isso fica pra mim, assim, nesses momentos de encruzilhada, eu olho o cenário, tento entender as energias, deixo elas virem também, é importante que a gente dê vazão a tudo que a gente sente, mas que a gente possa colocar essa consciência, essa luz da consciência sobre aquilo que a gente está passando, Experimentando em emoções, sensações, e conseguir compreender. acolher a dor e perceber que tudo passa. Isso, isso é poderoso, né? Isso é muito poderoso, muito poderoso. E também eu ouvi você falar do ser, o que é o ser pra você, o estar aqui, o viver, o que é viver pra você? É uma pergunta muito complexa, e eu acho que o ser é uma experimentação de um lugar, né? Se a gente for pensar a partir da espiritualidade, nessa ideia de autoconhecimento, né? A gente pode entender que a gente está aqui pelo outro também, né? Uma experiência que a gente está numa autodescoberta, né? A gente está entendendo a partir da nossa visão, do nosso caminho, do nosso passo, como quiserem chamar, mas eu acho que essa vivência em relação é o que mais ensina a gente, né? Quando a gente está em contato com o outro, a gente consegue se descobrir de uma forma maior. Sim, porque a gente não está no ontem nem no amanhã, a gente está aqui agora, né? Então, bora viver, como você fala, queimar, né? Agir. Foi muito lindo ler o que você escreveu. E aí, eu não sei se você tem o poema por perto, se você já tem de cabeça, mas eu queria muito que você lesse o seu lema de vida. Ou, enfim, falasse o seu lema de vida. Sim, eu não vou saber ele de cabeça total, mas ele está aqui no computador, eu teria que tirar aqui toda a estrutura, não sei se eu consigo acessar agora, mas o início dele, se não me engano, é, se tudo para mim vem ao contrário, contrario e contra o rio nada. Nada me faz ser impotente, tudo me faz ser importante, e o imponente vence o oponente a todo eterno instante. Se todo eterno instante é conquistado com luta, faço fogo e suor com força bruta e rio e contrario e contra o rio nada. se tudo para mim vem ao contrário, nada é páreo, tudo é áudio, tudo é verso, atravesso, é o travesso, é o inverso. Nossa! Esse é um poema que eu escrevi por um fim da minha idade. Ah, isso que eu ia perguntar, de quem é? Você falou ele todo, não falou? Eu acho que eu errei alguma coisa no final, mas para o poeta, para o autor. Sim, licença poética. Ainda mais para o autor. Que coisa linda, eu achei linda, achei linda, lindo a forma como você, linda a forma como você brinca com as palavras, mas ao mesmo tempo, fala dessa força, dessa disposição para viver, e que o que vier, você está aí, se vier alguma água contra, você está nadando, você não vai parar de nadar por causa disso. E isso remete a toda a nossa entrevista, eu acho que desde que você começou a falar, a gente percebeu, e o público vai também perceber, eu tenho certeza, essa sua resiliência de uma forma muito doce, de uma forma muito amorosa, então eu vou te pedir para você deixar um recadinho para a galera que está em casa, porque infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Maravilha. Acho que essa resiliência, só para completar, tem a ver com o meu leão com o capricórnio, que aí junta essa ideia de perfeição, com brilho, e esse capricórnio que sobe. Mas eu acho que o que eu posso deixar aqui como uma mensagem final, quero agradecer muito esse encontro, já tinha visto outros vídeos, muito prazeroso estar aqui conversando nesse papo tão aberto, acho que fica muito dessa mensagem do que a gente está fazendo agora, como essa mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente, como que a gente pode descobrir esses momentos de afeto, a Maria Bethânia, ela fala, felicidade se encontra nas olhinhas de descuido, como que a gente pode estar abrindo espaço e brechas nessa loucura que é a nossa vida cotidiana, contemporânea, para poder conversar sobre a vida, isso faz a gente se enriquecer, a gente sair desses conteúdos que são só coisas programadas para a gente, é tudo efêmero, tudo dinâmico, imediato, é no celular, a gente sempre tem alguma coisa já destinada para a gente, mas o que a gente produz, a arte é muito desse espaço, a educação também é muito desse espaço, eu acho que o que fica desse encontro é muito dessa mensagem que eu quero passar, que é a mensagem da arte, a mensagem da educação, a gente só se faz através das trocas, desse momento em que a gente abre esse caminho, essas brechas no nosso cotidiano tão acelerado para ter essa possibilidade de trocas, de enriquecimento, é assim que a gente aprende o mundo para além desses conteúdos imediatos que são bombardeados, a gente vive recebendo conteúdos prontos, e como que a gente traz essa qualidade de vida para as nossas trocas e relações, o que é tão importante e que nos constrói. Então fica... Marcelo, muito obrigada, foi fantástica a entrevista, que pena que o programa terminou por mim, a gente ficava conversando aqui horas, tudo de bom para você, parabéns, sucesso, só espera um pouquinho que eu vou me despedir do público e já volto para conversar com você. Meus amores, a gente se encontra na semana que vem no mesmo horário às nove da noite, aqui na TV Alerj, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Saúde, dias maravilhosos e beijos! Música 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 Música